Rapaziada, hoje eu vou fazer um vídeo bastante instrutivo para vocês, principalmente para os iniciantes né cara Hoje eu vou falar para vocês o porquê sempre abrir o capô do seu carro cara Para muitos que tem carro novo aí, não abre muito, então esse vídeo é para vocês Fiquem no vídeo, assistam até o final que esse vídeo é muito importante e vai valer muito a pena para vocês É um vlogzão pesado Salve rapaziada firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando aquele vídeo pesado Hoje eu vou estar falando para vocês o porquê sempre abrir o capô do seu carro cara Eu sei que muitos de vocês devem ter carro antigo ou devem ter carro novo, não sei Mas a gente acaba esquecendo de abrir o capô do carro né cara, para ver como que está a frente Principalmente quem tem carro mais novo né cara, dificilmente o cara abre O cara vai, chega, multa da partida, pegou e o cara já sai fora né Então para vocês aí que fazem isso aí cara, você está fazendo totalmente errado Totalmente errado rapaziada Então vamos lá, vamos falar aqui do meu carro Esse aqui é um Polo 2008, vocês podem ver, carro novo aí A gente que anda todo dia com o carro Sempre pode acontecer algum problema, está vazando alguma coisa Vazando combustível, vazando óleo, vazando água Alguma mangueira que você pode ver que está danificada, algum fio danificado Alguma coisa que deve estar de errado aqui na frente Então por isso você deve abrir todas as vezes o capô do seu carro para dar aquela inspeção E a primeira inspeção para aquelas pessoas iniciantes que pegam o carro agora Não sabem como se lidar com o carro, não sabem o que fazer né Abriu o capô, falou pô não sei nem o que mexer ali na frente Não sei nem como fazer a revisão caseira, aquela revisãozinha que a gente tem que fazer de rotina Então para vocês que estão pensando assim, vou mostrar para vocês a primeira coisa que vocês vão fazer Quando vocês abrirem o capô do seu carro né O nível de óleo do seu carro Então para quem não sabe qual vareta que ela vai estar sinalizada Cor laranja, com a cor vermelha eu acho, amarela, não sei qual aqui é o seu carro modelo Mas pode existir várias cores Então a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão puxar essa vareta de óleo Limpar ela, pega limpa até o final Limpa, deixa ela limpinha E isso, para vocês fazerem isso aqui Esperem antes da partida no carro, vocês não dão a partida no carro Deixa o carro desligado, você pegou ele pela manhã, vai dar a revisão Não dê a partida porque senão o óleo vai espalhar tudo ali dentro E vai ficar difícil para vocês saber o nível do óleo certo Aí você vai ter que esperar um tempo, o óleo baixar Então eu recomendo para vocês não ligar o carro antes de fazer essa inspeção Fez a inspeção de óleo, limpou certinho Vocês vão colocar aqui ó Vou colocar até o final Colocou Espetou a vareta, espera um pouquinho Espera aí mais ou menos uns 5 segundos Uns 10 segundos aí mais ou menos Esperar um pouquinho para ver Onde que está o nível do óleo Então lembrando vocês novamente, não dê partida no seu carro Antes de ver, fazer essa inspeção que eu estou falando para vocês Aí vocês vão... Colocou né? Acho que já deu um tempo aí Vocês vão puxar para ver o nível do óleo Aí ó, vocês vão puxar o nível do óleo O meu está bom ó, está no... Está no máximo ali ó Está excelente o óleo, a cor do óleo também está bem top Então vocês vão colocar Se o nível do óleo estiver muito para baixo aqui do mínimo Estiver muito para baixo do mínimo aqui ó Vocês tem que ficar esperto, ligeiro Porque aí seu carro está faltando óleo cara O máximo que ele tem que ficar assim é para cima do mínimo Perto do máximo ali Então aí vocês vão espetar a vareta de novo Vamos dar aquela limpada novamente Vamos dar mais uma inspeção Fazer mais uma nova inspeção aqui ó Colocou Esperar uns 10 segundos Para a gente ver aí como está o nível Vamos tirar Novamente O óleo está excelente aí ó Então a gente vai colocar aí O meu está... Está top Então lembrando vocês que se estiver para baixo do mínimo Aí você vai ter que fazer alguma coisa cara Correr no posto, alterar, colocar óleo Ou já... Ou para fazer melhor, trocar já o óleo Colocar um óleo novo aí Outra coisa que vocês devem estar se perguntando O que fazer né É olhar o nível de água O nível de água é muito importante Que vai ter uma bomba assim Não sei qual o seu carro Mas alguns é quadrado Alguns é redondo Então esse aqui é meu reservatório de água Vocês podem ver que o meu nível de água aqui está no máximo Está para cima do máximo O máximo mesmo recomendado era aqui né Como vocês podem ver aqui ó Só que o meu está aqui Então está top Mas olhem muito isso Rapaziada Olhem bastante o nível de água do seu carro Reservatório de água Não deixa faltar Porque isso pode agravar seu motor Se você deixar faltar água aqui Funde o cabeçote O cabeçote empena tudo Então olhe bem o nível de água Para você não desempenar cabeçote Não danificar o cabeçote E o cabeçote aí Dependendo do carro que você for fazer É de R$1.200 A R$3.000 Vamos supor Ou para mais Não sei qual que é o seu carro Dependendo do carro Quanto mais valor é Muito mais caro vai ser Então Cara Algo simples E nunca coloque água da rua Também Eu vou fazer um vídeo Explicando para vocês O porquê não colocar água da rua Eu aprendi isso aí Com o mecânico Esses dias Meu tio é mecânico Fez uma revisão no carro do meu pai Teve que alterar alguma parte Lá da parte de água Ele falou isso para mim Então eu não estou mais colocando A hora que Sumir aquela água ali Eu vou começar a colocar Água Aquela Desmineralizada Eu acho que é assim que fala E aqui Cara Aqui é o reservatório de gasolina Se seu carro for injeção Carburado Sempre vai ter Esse Injetorzinho de gasolina aqui Que é uma bombinha Que vai mandar Vai mandar gasolina lá Para a injeção eletrônica Ou para o carburador Não sei se seu carro é carburado Ou injeção Então eu recomendo vocês Também sempre Abastecir com gasolina aqui Porque a hora que você for Dar a partida de manhã A gasolina já injetar Lá na injeção Ou no carburador E o carro pegar normalmente Outra coisa também Que é muito importante Rapaziada Muito importante De verdade Que é muito importante De verdade Você está olhando É esse reservatório Aqui De óleo De óleo Que vai nos freios Cara Óleo de freio Rapaziada Vocês não podem deixar Faltar isso aqui Nunca cara Nunca Porque isso aqui Pode deixar seu carro Sem freio E você pode acabar Gravando um acidente Então rapaziada Esse daqui Reservatório de óleo De freio Cara Fluido de freio Aí você não pode Deixar faltar isso No seu carro Deixou faltar Esse daqui É acidente na certa E você não vai ter freio Como era pra ter Aqui você sempre vai abrir Vai abrir E vai ver Como que está o óleo Aqui dentro Vocês vão vir aqui E vai olhar ali dentro Como que está o óleo Meu óleo está bom Se aquilo ali estiver abaixo E você não estiver conseguindo Ver o nível do óleo Vocês vão ver aqui do lado Aqui do lado sempre vai ter O máximo e o mínimo Aí vocês veem onde que está O meu está no máximo Ali Está entre o meio Entre o máximo e o mínimo Então está bom Se estiver abaixo do mínimo Aí você vai ter que correr Já Não deixe faltar Isso aqui nunca No seu carro Que isso aqui pode gravar Um acidente Rapaziada É sem brincadeira Isso aqui Sem brincadeira De verdade Não deixe faltar Outra coisa também Que vocês tem que olhar Isso aqui Não liguem não Rapaziada Não liguem não Que está sujo Porque quando voltou Da funilaria Eu não tive tempo De lavar aqui por dentro Ainda tirar esses Brancos aqui de massa Aqui é o reservatório De água Dos vidros Que é essa bombinha Aqui Embaixo Que joga água Nos vidros Para limpar Quando está muito sujo Seu vidro Então Sempre também Coloque água aqui Não deixe faltar Porque as vezes Você passa Numa poça de barro Voa tudo no vidro E você não vai ter água Para limpar E vai embaçar E pode causar acidente também Então Essas daqui São as coisas Principais Que você vai ter que fazer Caseiro mesmo E também Se você tiver O óleo hidráulico Rapaziada O óleo hidráulico Esse vocês dão uma olhada Também Porque o óleo hidráulico Também é O óleo hidráulico Também é essencial Que vocês tem que dar uma olhada O meu eu não consigo abrir Aqui porque ele é diferente Então rapaziada Também O nível de óleo De direção hidráulica Também Vocês tem que estar ciente Que vocês tem que fazer A revisão também desse óleo Que é muito urgente É hidráulico Não pode brincar Com essas coisas Que é acidente na certa Então Puxou vareta Revisãozinha em casa Puxou vareta Olhou a água Olhou o óleo O nível de óleo Viu aqui o reservatório De gasolina Se está completo Nível de água Aqui para Motorzinho dos vidros E o óleo De freio Cara Que é o fluido Olhem sempre isso Rapaziada Olhem sempre isso Isso é uma revisão É uma revisão caseira Que você pode fazer No seu carro Sem precisar Estar levando em mecânico Para fazer isso Você mesmo Pode abrir E está completando óleo Completando água Água não complete Com água da rua Eu falo para vocês Compre aquela água Desmineralizada Que vai compensar Bem mais Para vocês Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Para mostrar para vocês Para os iniciantes Que não sabem O que fazer Na primeira revisão Do carro Como fazer a revisão Em casa Então é isso aí Deixa muito like Se inscreva Compartilhe o máximo Batemos 13 mil inscritos Eu agradeço Por tudo E tamo junto É nóis E logo logo A gente vai estar vindo com o vídeo Se você tiver ideia De outros vídeos Deixa aí Que eu vou estar pegando As melhores ideias E trazendo para o canal Tamo junto Rapaziada E aí